Agrotóxicos e pesticidas. Papai, vocês vão ver que coisas tristes que estão acontecendo no mundo. Que coisa triste. O nosso governo, além de somente proibir tardiamente o emprego de alguns agrotóxicos, não fiscaliza a produção, nem a venda, nem o uso. Quem sofre é a população sem ao menos saber o que está acontecendo. São aqueles pacientes que vão de médico em médico com depressão, ansiedade, dores, queda de cabelo, manchas, alergias, cansaço, que não melhora com nada. Não melhora com nada. Pesticidas no Brasil. Carioca, hein? Olha só. Carioca, dois cariocas aqui, né? Zé, carioca que fez esse trabalho aqui. Olha, Crisman, Coifman, Sarcinelli, Moreira, Mayer, o irmão dele aqui, Coifman, de novo. Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Verificaram que o uso de pesticidas no Brasil cresceu rapidamente nos últimos anos. E assim, eles resolveram estudar o impacto desses agrotóxicos na incidência de câncer. Olha o que eles fizeram. Olha que coisa bonita. Eles correlacionaram a venda de pesticidas, em 1985, com a mortalidade de vários tipos de neoplasia, dez anos depois. Olha que ideia de fazer estudo, né? Ó, 85, 95. Ó, dez anos depois. A informação das mortes por câncer foi no Sistema Nacional de Mortalidade. E foi apenas homens, com a idade de 30 a 70 anos. Olha o que aconteceu. O volume de vendas de pesticida mostrou correlação significante com a mortalidade do câncer de próstata, tecidos moles, neucemia, lábio, esôfobo e pâncreas. Olha que coisa, pessoal. E eu, médico, que sem nutrição, mando meu paciente comer verduras e legumes. Sério? E esqueço de dizer sem agrotóxicos. Ponto. Fiz mais mal do que bem. Então, verduras e legumes orgânicos, sem agrotóxicos, da agricultura biodinâmica, né? Que tem uma agricultura biodinâmica agora. O professor da Paulista, ele fazia parte do nosso grupo. Como ele chama? Esqueci o nome dele. Eu ouvi outro dia como a gente faz. É o Fernando Binhá. A gente prepara um confesso, né? Na mão é. Fernando Binhá. Lá também é demais. Fernando Binhá. Fernando Binhá. Ele é um pioneiro nessa agricultura biodinâmica. Fernando Binhá. Por que eu fui esquecer o nome desse indivíduo? Olha, é um grande pesquisador. Professor Binhá. Ele já faz isso há 15 anos. Há 20 anos ele já fala em biodinâmica. Fala. Professor, mas essa questão de ter agrotóxicos, às vezes, é muito longe da realidade. É, tem um problema do lençol frasco contaminado. É difícil. É difícil. Por exemplo, se colocar... Fala bem alto. Se colocar vegetal no jônio, liodo, melhor. Não sei. Não sei o que dizer. Não sei. Eu gostaria de saber o modo de pegar uma verdura e tirar o agrotóxico. Eu não sei. Dizem, eu vi uma vez, uma solução de iodo. Eu não sei. Iodo mata bactéria, né? É, iodo. Não, não para... Para tirar o agrotóxico. Não sei. Eu não sei. Se vocês souberem alguma coisa, falem para mim. Se eu não me engano, isso... Os olhos. Os olhos. O Dr. Alves colocou no livro dele. Aí nem fala nesse nome. E aí, o senhor. Pera lá, pera lá, pera lá. Olha só. Aí é uma outra coisa. Ele é muito grande. Olha. O importante, o importante é saber que os pesticidas ingeridos hoje, em 10 anos, em 10 anos, pessoal, em nós aqui, nós comemos pesticidas. Em nós, olha só. Nós ingerimos verduras e legumes há 10 anos atrás. E agora, nós podemos estar cultivando células em sofrimento, querendo proliferar, por causa de agrotóxico. Olha só. Próstata, 0,019. Tecidos moles, 0,01. Leucemia, 0,02. Lábio, 0,01. Altamente significante. Agora, não é só isso. Não é só isso. Ó. Correlações moderada à fraca, laringe, pulmão, testículo, fígado, estômago, cérebro, cérebro e meloma múltiplo. Devemos ressaltar que a correlação entre a venda de pesticidas e a mortalidade sítio específica do câncer foi reforçada por dois testes estatísticos. Olha só os cariocas aqui fazendo dois testes para verificar mesmo se eles estão com a verdade nas mãos. Que beleza, né, pesquisador? Para todos os sítios específicos, a mortalidade do câncer foi significativamente maior no segundo e terceiro tertio, com uma faixa de RR de até 5,6 vezes, pessoal. 5,6 vezes maior risco de adquirir câncer com pesticida há 10 anos atrás. Nós todos aqui estamos colhendo um grande risco. E a gente nem pensava muito nisso, né? Fernando Pignar pensava. Ele que me ensinou a pensar nos agrotóxicos. Olha, os autores concluíram que a população exposta às pesticidas em 1985 associou-se, 10 anos depois, com o aumento da mortalidade do câncer. Se você está aqui, zero. Pior. Vocês vão ver agora que coisa triste. Pior é o que se encontra em países de renda per capita menor que a do Brasil. É alarmante a incidência de tumores cerebrais, como glioblastoma multiforme, medunoblastoma, em agriculturas de caixinha, que utilizam os agrotóxicos cloropirifos, dimetoate, mancozeb e capitano. A cada ano aumenta o número de agricultores diagnosticados com gliomas de alto grau. Está aqui, trabalho de 2010. Todos os tipos de pesticidas, não importam os danos que provocam, são usados em caixinha. Leucemia é a causa mais comum de câncer na criança e existe ligação muito forte dessa doença e a contaminação por agrotóxicos de pesticidas, 2016. Você já viu alguma criança com câncer, um oncologista ou um médico, buscar a causa em pesticida, eu nunca vi, nos meus 45 anos de medicina. Eu estou admirado que o que em Cachimira, há um certo tempo, é um divocar de maior longevidade do mundo, Cachimira. Será? É. Vê só, olha Paulo, olha só, todos os tipos de pesticida, olha, olha, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui, acho que é em outro país, não é Cachimira não. Olha, tubor cerebral e pesticidas, olha, griomas multicêntricos, grioblastoma multiforme, em quem? Em quem? Olha, agricultores de Cachimira mostram a cada ano um aumento drástico de griomas de alto grau. Olha, griomas multicêntricos, grioblastoma multiforme e aqui, e aqui são dois irmãos, olha, menino de 10 anos, o ependimoma e a irmã de 13 anos com óleo dentro do grioma, olha, olha que coisa, trabalho de 2010. acontece, o mesmo acontece com o câncer de mama, onde a cada dia aumenta os casos de mulheres contaminadas com aldrin, esse DDE, o DDD, ó, 2014 e 2016. Então, uma pessoa com câncer de mama, ela quer tratar, toma o remédio mais moderno que existe, caríssimo, o SUS paga, o convênio paga, não importa, mas remédios moderníssimos, e o médico não vê a causa, por que que teve o câncer de mama. Tá aqui, ó, pode ser o aldrin, o DDE e o DDD, eu tenho um gráfico aqui, olha, câncer de mama e pesticidas, é, olha, câncer de mama em escuro, tá, e mulher sem câncer, mais claro, olha, DDD, olha só o DDD é a frequência de câncer, ó, o DDE, DDT de novo aqui, total de DDT, Lindane, Aldrin, Dierdrin, Ciclo de Enos, o Endrin não provoca câncer de mama, olha que trabalho bonito, não? Olha que bonito esse trabalho, olha, o Endrin sem câncer, e todos esses outros provocam câncer. mas isso é uma tristeza, né, isso é uma tristeza, você tá com câncer de mama e fica fazendo a quimioterapia, só a quimioterapia, e pode ter uma coisa dessa aí, a pessoa não tira isso. Tem, tem, eu tenho câncer de mama em homem aqui, tem, homem também tem mama, mulher que não tem próstata, mas ela não vai ter. Bom, vamos lá, ó, câncer de mama e pesticidas ainda, ixi, isso aqui, ó, isso aqui é complicado, tá, pessoal? Isso aqui vocês vão ler, vocês vão ler, muito bonito, muito bonito, muito bonito, mas eu vou, eu vou, eu vou encher a cabeça de vocês com o mecanismo, não é intenção aqui, a intenção é ir em busca da causa, aqui é um mecanismo, muito bonito o mecanismo, agora lembra-se do seguinte, estrógeno é carcinogênico ou carcinocinético? Carcinocinético, né? Carcinocinético. Pronto, é isso que tá dizendo aqui. Três inseticidas órgãos fosfatados, estão significantemente associados ao câncer de próstata agressivo, olha, malation, termufus, termufus, não sei como se fala, fonofus, não sei como se fala isso, 2013. Ah, quanto câncer de próstata existe nesse mundo, você que não sabe que é por agrotóxico. Câncer de próstata e pesticidas, de novo, três órgãos fosfatos, tá aqui eles, aqui, ah, aqui tá só a chamada, mas aqui tá os RRs, ó pessoal, olha, olha, trabalho, trabalho decente, trabalho sério, olha, o fonofus, malation, vamos dizer assim, aumenta em 1,63 o risco, ó, altamente significante. O malation, 1,4 vezes, terbufus, vai, 1,29. Órgano clorados, aldrin, aldrin, associado com o aumento do câncer de próstata agressivo, 1,49. O aldrin, acho que não dava em câncer de mama, não, é endrin, endrin. Endrin não dá câncer de mama, aqui é aldrin. Aldrin, aldrin, câncer de mama e câncer de próstata. É o endrin que não dá, é o endrin. É o aldrin. No Paquistão, olha que coisa, pessoal, no Paquistão, é tão frequente o câncer de pulmão. Olha só a significância, 0,0. Devido ao tabaco, olha, tanto o tabaco provoca câncer no Paquistão de pulmão, como a exposição por pesticidas, olha a significância disso, ou inalação de fumaça diesel, e vocês quando criança gostavam de cheirar o pulmão de pulmão de pulmão, eu gostava, eu gostava, passavam dias assim, tinha um cheiro gostoso, né? Sei lá, eu gostava. Olha só, inalação de fumaça diesel provoca tanto câncer quanto tabaco e os pesticidas, olha a significância disso, 2014, 2014, essa, essa, pesticidas e câncer, 7 mil referências no pavimento.